Epá! Olá meu povo, todos para a pista Nasce zumba, zumba, dança sem parar Olá meu povo, tudo em movimento Temzinhos no chão e as marzinhas voar Olá meu povo, todos para a pista Nasce zumba, zumba, dança sem parar Olá meu povo, tudo em movimento Temzinhos no chão e as marzinhas voar Esta canção com uma regra sensual Faz bem a cada gente, este modo assim igual De norte e de sul, a madeira e de azul Toda a gente que se dança, usa o bem de um lugar E agora você! Olá meu coito Dança em cima da cilva, dança em separar Olá meu coito, tudo em movimento Desce este chão e as noxinhas voar Olá meu coito, tudo estará à vista Dança zumba, zumba, dança sem parar Olá meu coito, tudo em movimento Desce este chão e as noxinhas voar Opa! Olá meu coito, tudo estará à vista Dança zumba, zumba, dança sem parar Olá meu coito, tudo em movimento Desce este chão e as noxinhas voar Outra vez! Olá meu coito, tudo estará à vista Dança zumba, zumba, dança sem parar Olá meu coito, tudo em movimento Desce este chão e as noxinhas voar Esta cilva, olha o bem de um lugar Faz bem a cada gente, este modo assim igual De norte e de sul, a madeira e de azul Toda a gente que se dança, usa o bem de um lugar Olá meu coito, tudo estará à vista Dança zumba, zumba, dança sem parar Olá meu coito, tudo em movimento Desce este chão e as noxinhas voar Olá meu coito, tudo estará à vista Dança zumba, zumba, dança sem parar Olá meu coito, tudo em movimento Desce este chão e as noxinhas voar Epa! Venham para a pista, venham dançar O Norberto vai-vos ensinar todos Pezinhos, mãozinhos, mexe Pezinhos, rabinhos, mexe Olá meu povo, todos para a pista Dança zumba, zumba, dança sem parar Olá meu povo, tudo em movimento Pezinhos, mexe e as mãos sem mesmo ar Muito obrigado!